Ele é o pai da notícia, mas eu e o Flávio Latif podemos conversar sobre isso aqui. Palmeiras conversa com o Sporting Bet sobre patrocínio Master em 2025. Latif, eu estou achando que esse negócio das bets ainda lá na frente vai dar grande. Mas, enfim, o governo está tentando regulamentar, colocar alguma regra em cima disso. Recentemente tivemos as notícias da galera mandando ver o Bolsa Família nos recursos para apostar. Isso gerou muito mal-estar, enfim. Mas eu preferia, da minha preferência, que não fosse uma bet, que fosse uma empresa e tal, qualquer outra. Mas, pelo visto, pelo que o Danilo Lavioli apurou, e já já ele vai estar aqui com a gente, a coisa está caminhando para uma conversa mais, finalizar uma conversa mais com a Sporting Bet. O que você conhece da Sporting Bet? Fale para nós, traga mais notícias com gentileza. Pois é, Massa. Como a gente já vinha noticiando, já falando em algumas lives, as casas de apostas são as principais interessadas no patrocínio Master do Palmeiras. Até o momento, essa é a terceira empresa que a gente descobre que fez uma oferta pelo Master do Palmeiras. A primeira, qual foi? Esportes da sorte. A segunda, Bet Nacional. E agora o Danilo revela a Sporting Bet. Então, mostra que quem consegue atingir essas cifras, que o Palmeiras diz que queria, no mínimo, 150 milhões para o ano que vem, infelizmente são apenas casas de apostas. Inclusive, li muitos comentários na matéria do Danilo, reforçando que não queriam que o Palmeiras se associasse a uma casa de apostas. Mas, gente, se formos lembrar o que aconteceu quando o Palmeiras renovou o Master da última vez com a Crefisa, o mercado era totalmente diferente. As casas de apostas não estavam estampando todas as camisas dos clubes da Série A. E o cenário que a gente encontra atualmente é esse, casas de apostas em todas as camisas, como o Massa falou. Existe a questão da regulamentação. E a Sporting Bet é uma empresa que não é brasileira, não é uma casa de apostas brasileira. E o Palmeiras teria um pouco de receio com casas de apostas brasileiras, por conta dessa relação. e tendo uma casa de apostas lá de fora, daria mais segurança para o Palmeiras fechar esse acordo pelo Master. Então, caminha para isso, né, Massa? Caminha para uma casa de apostas, assumir esse Master do Palmeiras a partir do ano que vem. Tenho dúvidas ainda se a Crefisa vai sair completamente. Acho que não, mas é um achismo meu. E antes de achar, a gente tem que ter informação, e eu não tenho. Mas é bom passar o meu sentimento, o meu feeling a respeito disso. Olha, o Humberto está votando que o jogador misterioso é o Rogério, o Diego Nunes está dizendo que é o Agnaldo, Fernando Ferrari dando boa tarde, Palmeiras 74, boa tarde, Lucas Belato, é o Rogério mesmo. Tenho certeza. Certo? Bom, o Leonardo pergunta se a Sporting Bet é a ex-São Paulo. Tem isso? Ex-São Paulo, ex-isso, ex-aquilo, é? É, a que eu sei é que o São Paulo está agora é a Super Bet. Se tinha uma relação antes, não sei dizer, mas vou... Você fechou o seu microfone. Opa, voltei, desculpa. Apareceu. Tocou o telefone numa hora importantíssima aqui no começo da live. Então vai, então vai. Vida comigo. Infelizmente. Estou ligando para saber como você está. É isso. Garotinho, ó. Eu tive que atender, estava esperando essa ligação. Peço perdão a todos, as que nos acompanham, a vocês dois, a Tati, nos nossos bastidores. Não tinha como não atender. Estou esperando... Sabe como é, Massine? Estou esperando essa ligação desde que horas? Fala para mim. Que horas que vai tocar o telefone? Nove da manhã. Na hora do programa. Não, aí não tinha isso. Se eu não atendesse agora, nunca mais. Eu vou contar uma coisa para vocês. Toda vez que eu estou no ar, a Renata, minha mulher, ou ela vem aqui falar comigo, ou ela me liga, ou alguém que sabe que eu estou no ar, nesse horário, me liga. Isso é uma coisa incrível. O Marcelo Ferreira disse o seguinte, Paulo Massine, a Sporting Bet é uma empresa britânica, operadora de apostas esportivas com sede em Londres, fundada em 97. Fala, filho. Só para responder o nosso internauta, a do São Paulo, aparentemente, era essa mesmo, viu? A Sporting Bet. É, do São Paulo, era esportbet.io, é uma outra. Ah, isso, isso. Então é a mesma. São muitas variáveis, né? Ponto.io. Muito bem. Daniel Labieri, então conta para nós aí, você que trouxe a matéria, está no hall, está com muitos cliques, está voando a matéria do Daniel Labieri, vambora, deixa o like, se inscreve aqui no canal, temos miseráveis 12 likes, mas eu vou atualizar o meu computador aqui, já foi para 172, já melhorou, e temos 772 pessoas a sentir. Meus amigos, deixa eu perguntar um negócio para vocês, se eu fizer um strip, melhora a audiência ou piora? Piora, né? Então, por gentileza, por gentileza, deixa o like para o Massa não fazer um strip. Vamos lá, Daniel Labieri, conte-me tudo sobre o Palmeiras conversando com a Sporting Badge. Vamos lá. O Palmeiras, como a gente sabe, todo mundo sabe, está fazendo uma concorrência de patrocínios para diferentes propriedades, né? Master, ombro, manga e tudo mais. Afinal, hoje tudo pertence à Crefisa e à Faculdade das Américas. Nesta concorrência de patrocínio, o Palmeiras recebe algumas propostas e a proposta que eu soube que não é estágio inicial, mas também não é a última conversa, está naquele meio campo, não é a primeira vez que os presidências se conversam, mas também não está na minuta de contrato, é esse papo com a Sporting Badge, não a I.O., Sporting Badge, e que tem a ideia de patrocínio Master. O Palmeiras também conversa ainda com outras duas empresas, eu ainda não obtive a confirmação do nome dessas duas empresas, o fato é que a Sporting Badge é uma delas e que está com bastante dinheiro para colocar como várias casas de apostas. A gente sabe, as casas de apostas levantam, deixam uma pulga atrás da orelha de Leila Pereira, dos diretores, do Palmeiras de uma forma geral, e qual é a grande diferença, inclusive, já adiantado aqui pelo nosso leitor, é que a Sporting Badge é uma casa de apostas um pouco mais antiga, vem de fora, então o Palmeiras entende que tem mais lastro, que dá mais segurança financeira e jurídica ao Palmeiras, porque você tem um histórico maior, é diferente das casas de apostas que foram abertas recentemente, aproveitando a falta de regularização aqui no Brasil. A Sporting Badge tem um histórico já há algum tempo pelo mundo e que dá, teoricamente, ao menos, uma segurança maior. Lembrando, ontem, dia 30 de setembro, venceu o prazo para as casas de apostas que não se regularizaram e a Sporting Badge está na lista das regularizadas. Então, a partir de hoje até o final do ano, essas casas de apostas vão receber licença do governo e aí você tem um pouco mais de segurança. Por que isso? Porque dentro da licença do governo vai ter que indicar um representante brasileiro, vai ter que ter um escritório, vai ter que ter 30 milhões de pagamento para o governo, vai ter que ter 15 milhões depositados num banco servindo de garantia financeira. Ou seja, daqui para frente, no aspecto jurídico e financeiro, as casas de apostas vão trazer mais segurança aos clubes, às empresas, enfim, que são patrocinadas por ela. Tem o debate ético. Ah, a casa de apostas é legal, ela deveria ser legalizada ou não, é uma doença da sociedade? Esse é um outro debate. A parte financeira e jurídica está mais segura agora, depois dessa regularização. Então, o Palmeiras está estudando, debatendo, inclusive, essa parte que eu expliquei agora, sobre o patrocínio da Sporting Bet, que sinaliza como um dos maiores no momento. Mas o Palmeiras ainda mantém conversa com outras duas empresas, o Palmeiras está em uma concorrência e como já relatou o nosso amigo Flávio Latif, a ideia é que o Palmeiras tenha, a partir do ano que vem, pelo menos 150 milhões de reais em patrocínios. Lembrando que o Palmeiras ganha hoje 81 com a Crefisa. Massino. 150 milhas, né, Latif? Mais o que a Puma paga. E daria em torno de 200 milhões por ano. Fala, garoto. Não, só ia acrescentar o que o Daniel falou porque um internauta mandou no chat aqui do YouTube fazendo justamente esse questionamento se os 150 milhões do Palmeiras quer só pelo Master ou com tudo. Gente, 150 é a camisa toda só contando patrocínio. Por exemplo, o Massa falou do acordo com a Crefisa que também é uma boa, um bom valor, mais de 40 milhões de reais, não entra nessa conta. Então, a camisa do Palmeiras está cada vez mais valiosa, se a gente pode dizer. Então, imagina-se que o Master chegue próximo de valores próximos da casa de 100 milhões como a gente viu no Flamengo como o Pedro Corinthians e o restante são de outros espaços menos nobres das camisas. Que, por exemplo, o Flamengo negocia até no meião o patrocínio. Então, seria esse o caso também no Palmeiras. Muito bem. Olha, duas rapidinhas o Massa vai dar agora, hein? A Janete Aparecida pergunta e fala boa tarde, queria ir em Bragança os ingressos esgotaram em cinco minutos, cinco minutos. Fato. Olha, para você que está pensando em ir ao jogo e sentar no setor cinza que é ali ao lado, uma dica para você. O Massa vai estar lá, vou te orientar lá na porta, hein? Vou falar assim, inscreve no meu canal, no canal do UOL, que eu vou te orientar. então é o seguinte, não vá com camisa do Palmeiras, boné, adereço, porque senão você não vai entrar, tá? Quer ir lá, tipo, disfarçado de gordo, como eu faço? Eu vou e entro, beleza. Certo? E vou torcer e tal, está tudo bem. Não tem problema nenhum, ninguém vai te impedir, você é um ser humano, ninguém vai te impedir de entrar no estádio de futebol. Agora, eu estou dando essa dica porque a galera não deixa você entrar, tá? E a pergunta para você, Daniel Laverde, da Celeste Gonçalves, a CBF vai pagar alguma premiação em dinheiro pelo título do Campeonato Brasileiro Sub-20? Eu não faço a melhor ideia, mas você sabe, tenho certeza. O pior é que eu não tenho essa resposta de bate-pronto, mas o normal de categorias de base é não ter premiação em dinheiro, tá? Esse é o normal das categorias de base. Eu vou pesquisar aqui, perguntar, ver se de repente alguém atende no telefone durante o programa e aí eu consigo responder para a Celeste certinho, mas o normal, o padrão é que categorias de base não paguem prêmios em dinheiro. Muito bem, o Pedro Batista está dizendo aqui que a Crefila vai deixar o patrocínio master, mas vai comprar os outros espaços da camisa. Bom, dentro deste pacote é bom lembrar que tem TV Palmeiras, placa de publicidade no ar, no sei, treinamento, né? Tem uma série de outras propriedades que podem ser vendidas e negociadas, tá bom? Beleza, primeiro tema foi o Fomos Neste. Agora, eu estou curioso para saber quem ligou para o Danilo, mas isso não vai dar, pelo visto, não vai dar para saber. Posso falar, mas é de trabalho, não é pessoal, é de trabalho. Amanhã, vocês vão ter uma dica. Amanhã, garotinha aí, o massa é curioso, massa é igual formiga, curioso, vai, 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 vai. Bom, o menino Estevão pode retornar já no jogo contra o Bragantino, ele está, hoje o Palmeiras disse que iniciou a transição, mas os arbustos, os cactos me contaram já semana passada que ele já no domingo estaria no campo fazendo já algumas movimentações. Ele faz uma foto danada, né, Latif? Ah, demais, né, massa? Depois que o Estevão saiu do time, o desempenho ofensivo caiu, apesar de não ser ruim. O Palmeiras venceu os jogos sem ele, mas a criatividade, aquela alegria pelo lado do campo que se via no Palmeiras deixou de existir sem o Estevão. O Veiga, o lado positivo é o Veiga, né, que retomou a titularidade, fez dois gols no último jogo e isso foi bem bacana. Mas é claro que o Estevão é o principal jogador do Palmeiras no Brasileirão e, pô, se o Estevão está à disposição, obviamente que você vai fazer um possível para colocá-lo no time titular. Levando em conta o histórico recente do Palmeiras com atletas que retornaram de lesão recente, é difícil a gente imaginar ele no time titular já contra o Bragantino, né? normalmente o trabalho com o Palmeiras é colocar no segundo tempo como aconteceu, por exemplo, com o Gabriel Menino no último final de semana. Ele também teve, se recuperou de uma lesão na coxa, ficou um bom período fora, mas no segundo tempo entrou e jogou alguns minutos, então, se a coisa estiver feia para o Palmeiras em Bragança massa, provavelmente o Estêvão vai sair do banco para tentar resolver. Eu acho muito legal a galera que participa do chat, a Maria Socorro está dizendo assim, resumindo, induzindo os espectadores à volta e gera engajamento para a live, não acredite nessa ligação que o Danilo recebeu, eu queria ter tirado uma foto, porque ele atrasou a entrada dele, Maria Socorro. Eu juro para você... Dá para você mostrar o print da nossa conversa no grupo, que não entrega nada e mostra eu mandando. Gente, ferrou, vou ter que atender a ligação correndo aqui, já entro no programa. Ah, é uma prova, está vendo? Eu não sei. O... Massa, um internautão falando, o Danilo Lavieres recebeu a ligação do Gabriel Jesus. Já já tem papo de Gabriel Jesus por aqui, a gente fala. Calma aí, vamos falar já já. Certo? Bom, pintou um superchat para nós, cinco pratas. Como ficaria a publicidade das bets nos times de futebol com o projeto de lei que proíbe a publicidade total das bets? Eu não entendi direito o seu tema. Tem um projeto de lei que está correndo, se eu não me engano é de um senador do PT até, me foge o nome de quem era, eu lembro de ter lido sobre esse texto. Enfim, não importa quem propôs aqui, o que importa é que o projeto de lei faria a proibição de propagandas das casas de apostas em todos os lugares, mais ou menos, Massa, que nem cigarro, que a gente hoje em dia, o cigarro ele é vendido, mas você não pode fazer propaganda, né? Então as casas de apostas, elas seriam legais, mas você não poderia fazer propaganda. Mas ainda é projeto de lei, está muito longe de acontecer de verdade e eu tenho certeza que se acontecer, o governo vai ter que estabelecer um prazo, assim como estabeleceu agora um prazo para regularização das casas, então eu acho que não é um tema que preocupa no momento. Certamente, quando isso acontecer e se acontecer, o governo vai dar tempo para o pessoal se adaptar em relação a isso, porque hoje em dia muitas empresas recebem dinheiro dessas casas de apostas e elas precisam se adequar à nova lei, mas por enquanto ainda está apenas como um projeto de lei que ainda demora um tempinho. Foi o Jonathan, né? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Oi, Jonathan. Bom, a galera mandou cinco reais, se vocês fizerem, duvido vocês mandarem ao todo 300 reais, eu duvido. Se eu não vou mandar, duvido.